Os órgãos ambientais acompanham a situação do vazamento e também a gente quer saber quantos trabalhadores ainda se encontram internados, se há trabalhador ainda internado. Boa noite novamente. Pois é, Saulo, olha só, de acordo com a nota divulgada, são órgãos técnicos e também a fiscalização do Estado de Minas Gerais. Além desses órgãos, o Ministério Público de Ipatinga e o Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga e região também acompanham a apuração deste caso. E mais cedo, a PM de Meio Ambiente da 12ª região emitiu uma nota informando que após a circulação de vídeos sobre o vazamento do gás tipo BFG, que intoxicou alguns trabalhadores, rapidamente a PM entrou em contato com os responsáveis pelos departamentos de meio ambiente e segurança da empresa. Agora à tarde, a Uzi Minas também emitiu um comunicado informando que dos 15 trabalhadores intoxicados, seis ainda permanecem internados e um em estado grave. A Polícia Civil também divulgou uma nota agora à tarde informando que uma equipe da perícia criminal foi deslocada até o local onde aconteceu o vazamento deste gás para apurar o que de fato aconteceu. Saulo. Saulo. Saulo.